E o programa Malu Visita, que está sempre nos melhores lugares e sempre à busca de uma 1500 bem gelada, hoje está aqui no Leopoldina. Vem conhecer comigo. O Leopoldina está aqui onde era o Bar Dom Pedro, todinho reformulado, reconstruído para você curtir. E, claro, com uma cerveja 1500. O que agora a Leopoldina manda, Rogério? É o slogan. Perdeu o Dom Pedro, agora quem manda é a Leopoldina. Uma sacada sensacional, porque aqui já era um bar super gostoso, né? Mas você reformou para outro bar, né? É, já era um bar muito bonito, né? Sempre teve tradição na cidade. E a gente pegou uma arquiteta muito boa, que foi a Marcela, e ela deu uma repaginada no bar, ficou diferenciado. Você abriu as portas, deixou ele mais claro, né? Então, quando a gente veio com o intuito de pegar aqui, na minha cabeça era abrir tudo. E aí a gente chamou a arquiteta e falou, nós quer quebrar tudo. Até porque Rio Preto gosta de coisa ao ar livre, né? De ver lá fora. E quem está lá fora gosta de passar e ver quem está aqui dentro, né? É, os outros comércios nossos é aberto, né? Então a gente sabe como funciona. Casa Peixada é mais para restaurante, coisa requintada. Boar, o pessoal gosta de sair à noite, Rio Preto é muito quente, o pessoal quer tudo aberto, né? Rogério, você falou uma coisa chave, né? Você falou os outros comércios nossos. Ou seja, você está abrindo Leopoldina hoje, mas você já tem um know-how de outros bares na cidade, né? É, eu, na realidade, eu sou de churrascaria, né? Eu mexo com churrascaria desde 1992. Aí depois a gente teve bares dentro dessa época. E hoje só tem o bar, eu parei com churrascaria. A gente está com três bares na cidade hoje. Bom, e uma cerveja que todo o telespectador meu conhece, porque está comigo já há mais de ano, é a 1500. E aqui, já no Dom Pedro eu vim gravar aqui, era 1500. Aqui você continua com a 1500? Sim, uma cerveja muito boa, encorpada, a clientela já tinha o costume de tomar 1500, então eu não tirei do cardápio, porque é um produto que vende muito, é muito boa a cerveja. Bom, mas você tem uma novidade, você tem uma artesanal agora, né? Temos, é, nós vamos ter as cervejas artesanais, né, da linha Pilsen, então nós temos algumas outras cervejas sofisticadas que o pessoal gosta, que já tinha no bar, a gente manteve. E você vai abrir de que dia, que dia? De terça a domingo, a partir das 17 horas. Lembrando que aos domingos, a gente vai ter o domingo da feijoada com o samba. Vai abrir meio-dia com o feijoada e tal. E no domingo agora já começa com o bozol. O bozol esteve na última feijoada, então ele é muito bom. A gente vai intercalar de domingo o bozol, outro domingo de lá, outro maestria do samba. Então vai ser um negócio bem top, vai ser diferenciado. Com a clientela que vocês estão vendo aqui, pessoal adulto, mais maduro, bastante casal. Vai ser bem diferenciado a nossa feijoada. Bom, você anota aí, então. Leopoldina todo domingo tem feijoada com sambinha. Olha que delícia. É bom, cara. Muito bom. Caprichar na feijoada. E se você vai ter música? Vai ter música de quarta, noite, o acústico, né? Sempre trabalhando dentro do rock pra manter a tradição da casa. Então no quarto vai ter o rock. Na sexta e sábado sempre com banda. Bom, então eu te convido, vem pra cá e quando você vier pra cá, toma uma 1500, tá? Porque eu recomendo, né? Muito boa, eu gosto também. Obrigada. Bem, e se você quer uma dica minha, você sabe que eu adoro dar dicas para você, quando você vier aqui no Leopoldina, você pode beber uma Dom Pedro, uma cerveja artesanal, que é leve, ela não é pesada. Gente, só experimentando pra você saber, uma cerveja artesanal que vale a pena você provar. Dica da Malu. Dica da Malu.